Olá pessoal, tudo bem? Essa aqui é uma placa do Moto G7 Plus Essa placa veio de outra assistência Nessa situação, as trilhas do microfone todas rompidas Eu irei fazer o reparo dessas trilhas E irei mostrar pra vocês aí no vídeo Quem gostar do vídeo, deixe seu like Quem gostar do conteúdo aí, me segue Se inscreve no canal E é isso aí pessoal, acompanha o vídeo aí E até mais, tchau 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 Tchau